Eu sou Edu Reis e você está no canal 3DUS. Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar todas as expansões dos capangas para o jogo Root. Os capangas vieram com uma premissa muito boa de preencher o tabuleiro em partidas com menos jogadores. Os capangas são basicamente uma versão simplificada das facções que a gente já conhece e também alguns outros não estão ligados a uma facção específica. Parte desse vídeo tende a explicar como funciona jogar com os capangas. Se você já viu o nosso vídeo anterior da caixa dos saqueadores, parte desse vídeo é parte daquele vídeo lá também que explica a mesma coisa. Se você não viu os saqueadores pode assistir tudo bem tranquilo até o final que você vai pegar. Ah, não peguei a expansão dos saqueadores, quero saber como é que funciona só os capangas. Esse vídeo aqui é pra você. No finalzinho dele a gente comenta também sobre os marcos. A gente já conhecia a torre e também a balsa que vinham lá na facção, lá na expansão submundo. Então a gente tem aqui mais quatro novos marcos pra dar uma diferenciada no nosso cenário e mudar um pouquinho a jogabilidade do jogo. Como se ele já não tivesse muita coisa pra gente acrescentar, certo? Se você quer saber como é que se joga com os capangas, como é que funciona e quais são os capangas que todos os capangas que a gente pode trazer aqui pela MIPOBR, fica aí depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Quando vamos jogar de capangas, a gente sempre vai preparar o mapa desta forma. A gente vai pegar esses marcadores aqui e vai colocar na trilha de pontuação exatamente no número que eles correspondem. No 4, no 8 e no 12. Conforme a partida for acontecendo e os jogadores forem chegando aqui, eles pegam esse marcador aqui e vão poder escolher um dos capangas que está disponível, certo? Então é basicamente pra isso que esses marcadores vão ficar aqui. Os capangas são a última coisa que a gente prepara no mapa quando a gente faz a preparação especial avançada. Então aqui a gente tem o exemplo de quatro capangas, certo? E a gente vai sempre selecionar três deles. Então, por exemplo, vamos pegar esses três primeiros aqui. Dependendo do número de jogadores, a gente vai ter aqui dois lados para os capangas. Tem o lado promovido e tem o lado com Rzinho aqui, que é de rebaixado, tá? Então como é que a gente vai fazer? Pra ficar fácil, tá? Vou deixar eles aqui do ladinho, ok? Todos os três capangas. Como é que a gente vai fazer? Pra gente saber quais a gente deixa rebaixado ou promovido, a gente tem que ver o número de jogadores. Pensa assim, cada jogador mais capanga promovido tem que ir somado da cinco. Simples assim. Então eu tenho aqui dois jogadores, três capangas promovidos, cinco. Se eu tivesse mais um jogador, eu teria de rebaixar um capanga. Assim eu teria três jogadores mais dois capangas promovidos, cinco. Assim sempre vai dar certo, tá bom? Mas nesse caso, como a gente tá fazendo aqui pra dois jogadores, todos os três capangas estão promovidos. Qual que é a diferença disso? Basicamente, os capangas promovidos vão adicionar peças no mapa. E os capangas rebaixados, basicamente, vão nos dar uma habilidade especial sem ter que necessariamente adicionar peças no mapa. Feito isso, escolhido já quais são os capangas que a gente vai usar, a gente vai fazer a preparação deles. Que vai estar sempre aqui em vermelhinho, certo? A gente faz a preparação de cada um dos capangas. A gente vai pegar aqui os nossos marcadores de controle. É tipo um contratinho, ó. Isso aqui vai definir quantas rodadas a gente consegue ter o controle dos capangas. E vai deixar também próximo do tabuleiro. Vou deixar aqui embaixo que vocês podem ver aqui, facilzinho. Quando o jogador for alcançar lá esse marcador, ele vai escolher então um dos capangas do sofrimento. Vai rolar por controle e então vai virar isso aqui lá no tabuleiro dele. Vai deixar isso aqui lá no cantinho do tabuleiro dele. E aí no final do turno dele, ele vai fazer o que está escrito aqui. A gente já vai chegar nessa parte. Mas enfim, o que é rolar por controle? Esse jogador aqui, ele é um dos jogadores com mais pontos, né? Ele é o que está na frente. Ele vai rolar o dadinho. E aí ele vai ver quantos pontinhos deu no dado. Então, teoricamente, ele pegaria dois marcadores de comando. Ou seja, ele ficaria duas rodadas com o capanga que ele escolhesse. Porém, como ele é quem tem mais pontos, ele só vai considerar os pontinhos douradinhos, certo? Então, ao invés de pegar dois, ele só vai pegar um. Lá no tabuleiro dele, então, ele vai ter isso aqui lá para lembrar ele. Que no final do turno, ele tem que remover um marcador de controle de cada capanga que ele tiver. Se ele tiver vazio, ele vai ter que entregar aquele capanga para outro jogador. Esse outro jogador vai rolar para o controle também, né? Para ver quantas rodadas ele vai ficar com o capanga. Ele só não remove do capanga se ele pegou o capanga naquela mesma rodada, beleza? Mas, digamos que na situação aqui, ele tivesse removido e aí ele teria de entregar o capanga para o outro jogador. Ele pode escolher qualquer outro jogador. Obviamente, aqui de dois jogadores, ele vai ter que escolher quem está aqui atrás. E quem está atrás vai rolar o dadinho e vai ganhar dois. Porque ele não é quem tem mais pontos. Ele vai contar todos os pontinhos do dado. Vai botar lá no seu capanga, vai trazer essa carta lá para a área de jogo dele. E aí, sempre quando ele terminar a vez dele, ele vai remover um desses aqui. E quando estiver vazio, mais uma vez, ele vai passando o capanga para outro jogador. Agora a gente vai mostrar para vocês como funciona cada um dos capangas. Começando então pelos promovidos, né? Aqui pela Patrulha da Floresta. A preparação deles é bem parecida com a preparação dos gatos. Você vai posicionar um guerreiro da patrulha em cada uma das clareiras do mapa. Aqui nessa prova de impressão que a gente recebeu da Meeple, faltou um gatinho. Mas na sua cópia, na sua caixa, deve vir 12 gatinhos. Então vai dar bem certinho um para cada clareira. Sempre quando você tiver aqui um simbolozinho de arvorezinha, é um poder especial que funciona a qualquer momento na sua rodada. Como é que vai funcionar? Sempre que um guerreiro da patrulha for removido, a gente vai posicionar ele nessa carta aqui e não no suprimento. E aí, como é que funciona? Quando tem aqui o solzinho, quer dizer que é durante o seu dia. E quando tem o número 1, quer dizer que é uma vez só que você vai fazer. Você pode mover e depois você pode batalhar. Ou você pode posicionar todos os guerreiros da patrulha que estão nessa carta aqui em qualquer clareira com guerreiros da patrulha. Certo? Então você pode pegar e simplesmente botar um monte de gatos de uma vez ou mover com eles e depois fazer uma batalha. No lado rebaixado, ele simplesmente vai te dar um poderzinho, né? Que o controlador. O controlador sempre é o jogador que está controlando essa facção, esse capanga, né? Sempre que um ou mais guerreiros da sua facção forem removidos, você pode gastar uma carta correspondente à clareira que eles saíram, né? Que eles foram removidos, né? Para posicionar esses guerreiros em uma clareira com peças da sua facção em vez de colocá-los no seu suprimento. Ou seja, é tipo os hospitais de batalha lá dos gatos, da facção dos gatos. Detalhe, se esse capanga aqui estiver no jogo, né? Ou se os gatos estiverem no jogo, esse aqui não entra, né? E vice-versa. A última dinastia. A preparação deles é posicionar todos os cinco guerreiros da dinastia em uma clareira de canto no mapa. Então, eu vou escolher um dos quatro cantos do mapa e vou posicionar todos os cinco guerreiros. Então, digamos que eles comecem aqui. Feito isso, já está preparada a facção. É só isso aí. Eles não têm nenhum poder especial, né? Nenhuma habilidade passiva, né? Porque não tem argorezinha. Mas eles têm a ação aqui do solzinho. Ou seja, uma vez durante o nosso dia. Se nenhum guerreiro da dinastia estiver no mapa, digamos que eles já foram todos dizimados, eu posiciono todos os cinco guerreiros em qualquer clareira do canto do mapa e eu posso batalhar lá. Então, se eles já tiverem saído do tabuleiro, eu posso posicionar eles em qualquer um dos quatro cantos do mapa e batalhar naquele canto. Ou, se eles governam onde eles estão atualmente, eles estão presentes no mapa, eles estão governando, e eles vão se mover e então batalhar, se possível. Tem outro ou aqui. Olha a versatilidade deles. Se eles não governarem a clareira deles, eles podem batalhar lá onde eles estão até duas vezes. Então, digamos que ali tinha outro jogador que estava governando, outra facção. Eles podem batalhar ali até duas vezes. Detalhe, os capangas não são peças suas, mas quando você usa eles como guerreiros e move, por exemplo, para onde tem uma clareira com simpatia, lá da aliança, você está movendo guerreiros para lá, você vai ter que pagar a carta, viu? Outra coisa, eles contam para você no sentido de governar. É quase como se eles fossem seus aliados, embora você ainda consiga batalhar com eles. Então, por exemplo, se você estiver jogando com a Dinastia das Rapinas, você pode batalhar contra o seu capanga caso você seja preciso, você seja obrigado a batalhar com alguém. Mas, eles contam para você, como seu time, apenas para o propósito de governar. O lado rebaixado das Rapinas são os nobres azulinos e aí eles têm um poderzinho aqui, um poder passivo. O controlador governa clareiras empatadas com a sua presença, ou seja, o mesmo poderzinho lá que as Rapinas possuem naturalmente. E aqui esse solzinho nascendo quer dizer que é nosso amanhecer. O controlador recebe um ponto de vitória para cada três clareiras que ele governa. Então, esse aqui é um capanga que consegue te dar pontos de vitória. Bem útil, viu? Terceiro capanga que a gente tem nessa caixa aqui são os insurgentes da primavera. A preparação deles é rolar o dado de insurgência duas vezes e posicionar um guerreiro insurgente em clareiras correspondentes. Ou seja, a gente vai pegar o dadinho aqui, que tem várias clareiras. Esse aqui é a mesma coisa que a gente tinha o dadinho das turbas, lá das centenas, só que aqui é com fundinho verde. Vai rolar duas vezes. Então, caiu aqui a clareira de coelho, vou botar ele numa clareira de coelho e rolou de novo. Vou botar uma clareira de rato. Está feita a nossa preparação. Quando a gente tiver esse símbolo aqui, quando você ganhou você pegou esse capanga aqui e nenhum guerreiro estiver no mapa, rola o dado de insurgência e posiciona um guerreiro insurgente em uma das clareiras correspondentes. Então, quando você ganha esse capanga, é que vale essa habilidade aqui, que tem esse certinho ali. A habilidade passiva deles é o seguinte, para batalhar contra os insurgentes, o atacante precisa descartar uma carta do naipe e da clareira onde está acontecendo a batalha. Então, é meio complicado batalhar contra eles. No seu dia, você deve rolar o dado de insurgência. E aí, a segunda coisa que você faz é remover um guerreiro insurgente e todas as peças inimigas de uma clareira daquele naipe que você acabou de rolar ou você deve posicionar um guerreiro insurgente em uma clareira correspondente. Então, esse aqui consegue ser um capanga bem poderoso. O lado rebaixado dele simplesmente vai te dar uma habilidade que como defensor em batalha, antes de rolar, você pode gastar uma carta do naipe de onde está acontecendo a batalha, uma carta correspondente à clareira da batalha, para que assim você, no combate, tenha o maior resultado e forçar o atacante a usar o menor resultado. Certo? Então, é o poderzinho de quem atacar ficar com menor valor, como se fosse lá com a aliança, só que aqui você tem que pagar uma cartinha para poder usar esse poder. O último capanga dessa caixa aqui é o Exilado. A preparação dele é bem simples. A gente vai posicionar o peão do Exilado em qualquer floresta e os três itens de clava nessa cartinha aqui. Então, a gente vai pegar aqui o peão do Exilado. Lembrando que as florestas não são cortadas pelos rios, então digamos que ele vai ficar aqui. Então, essa floresta está adjacente a todas essas clareiras aqui. E nessa cartinha aqui a gente vai simplesmente pegar e vai colocar esses itenzinhos que vêm aqui que são os itenzinhos de clava. Essa carta aqui do Exilado ela vai assim para o jogador que vai controlar ela. Tá bom? Qual que é o poder passivo dele? Qualquer, exatamente qualquer momento no seu turno um jogador, ou seja, qualquer jogador que tem peças em uma facção adjacente ao Exilado, ou seja, que está em uma das clareiras na volta da floresta que estava Exilado, pode fazer isso. O que ele pode fazer? ele pode dar um item da seção de itens dele para o Exilado e assim marcar um ponto de vitória. Então você pode acabar vendendo itens para o Exilado deixando o Exilado mais forte, mas você vai consequentemente ganhar mais pontos de vitória desse jeito. No seu dia você pode exaurir um item aqui, ou seja, você vai pegar um itemzinho daqui, seja a clava ou seja um item que ele comprou, você vai exaurir para esse lado cinzinho e aí você pode exaurir um item para ele se mover para uma floresta adjacente, ou seja, ele vai saltar um caminhozinho, certo? Vai saltar um caminhozinho. Então para cada vez que você quiser mover você vai ter que virar um itemzinho. Ou você pode virar dois itens para batalhar em uma clareira na volta dessa floresta, ou seja, digamos que eu exauri um item para morrer para cá e virei dois itens para batalhar aqui. quando terminar reanime todos os itens aqui, e em batalha você pode rolar danos até o total de itens aqui. Para cada dano que ele receber, ele exaure um item ou se ele não puder exaurir nenhum item ele tem que remover um item desses que ele tiver aqui. Então ele consegue usar todos os itens que ele tiver aqui, depois ele desvira todos eles, é bem tranquilo de ele jogar assim também. O lado rebaixado é o bandido. na preparação ele vai posicionar itens de ruína itens nas ruínas como se o malandro estivesse em jogo. O controlador dele se ele estiver em uma clareira que tiver ruína ele pode pegar um item de uma ruína como uma vez por dia. Se por acaso aquela ruína ficou vazia ele remove a ruína porque pode ser que tenha dois itens se ele tiver dois malandros. Nesse caso aqui não porque você está usando o bandido então não faz muito sentido ter essa regra. Mas enfim. E o controlador também pode uma vez por turno virar um itemzinho seu que ele tem na sua caixa de itens artesanais e detalhe aqui não pode ser do tesouro ou seja as centenas não conseguem fazer isso. Ele pode virar um itemzinho para roubar uma carta de alguém que esteja na mesma clareira que ele. Isso aqui também ele faz só uma vez no dia. Próxima facção de capanga são os portadores do fogo. A preparação deles é bem simples. Você vai pegar dois dos portadores do fogo e vai colocar em quaisquer clareiras. Podem ser inclusive os dois na mesma clareira. Mas é mais interessante colocar eles mais separados. Caso você receba essa facção e ele não tenha nenhum portador do fogo no mapa você vai fazer a mesma coisa. Pegar dois e colocar em quaisquer clareiras. No seu amanhecer a primeira coisa que você faz é em cada clareira com qualquer quantidade de guerreiros portadores você deve remover uma peça inimiga por guerreiro portador lá. Ou seja se tiver dois portadores numa mesma clareira você remove duas peças inimigas. Se tiver só um você remove uma peça daqui e uma peça daqui. A ideia é que onde tem um portador ele vai remover uma peça inimiga. Mas lembrando que quando você remove peças você remove primeiro guerreiros para depois marcadores. Isso dependendo da facção. Então se você estiver aqui for remover do jogador cinza você tem que remover primeiro guerreiro. Se for do jogador aqui bege você pode remover o marcador. Depois disso você deve posicionar um guerreiro portador junto de outro. Ou seja junto lá na clareira que tem outro. Ou se você quiser você pode colocar ele adjacente a outro. Então você vai colocar um guerreirinho ou junto ou em uma clareira adjacente a outro portador da chama portador do fogo. Certo? Caso você não consiga fazer isso você pode posicionar dois guerreiros portadores em quaisquer clareiras. Ou seja se em algum momento chegou a sua vez lá e você não tem nenhum portador você não vai conseguir fazer essa ação mas no final você pode botar dois guerreireiros. No lado rebaixado a gente tem os ratos contrabandistas. O controlador dos ratos contrabandistas pode qualquer quantidade de vezes durante o seu dia descartar uma carta com um item para se mover ou batalhar. Ele não precisa necessariamente ser capaz de criar essa carta. Então as cartas na sua mão têm um poder especial de batalhar ou de mover para te dar mais opções. Próxima facção de capanga são os guardiões do cofre. A preparação deles também é bem simples. Você vai posicionar dois guerreiros guardiões e uma construção cofre em qualquer clareira com local de construção livre. Então nada mais nada menos você vai pegar dois dos seus guerreirinhos vai colocar em uma clareira qualquer e junto deles você vai colocar ali um cofrinho. Da mesma forma caso você receba esse tabuleirinho aqui e não tiver peça dos guardiões no mapa você vai fazer isso aí a mesmíssima coisa certo? Dois guerreiros e um cofre. No seu dia você pode uma vez fazer tudo isso aqui que é nada mais nada menos posicionar um cofre em uma clareira com um cofre ou adjacente a um caso não possa você pode posicionar um guerreiro guardião e um cofre em qualquer clareira então chegou a sua vez de novo não tem peça sua que você tenha nessa situação aqui você poderia colocar um cofre aqui ou em uma clareira adjacente então aqui por exemplo segunda coisa você pode batalhar em cada clareira com um cofre então você pode batalhar contra quem você quiser ali no cofre digamos que está protegendo ali o cofre e depois ou você batalha ou você pode posicionar um guerreiro guardião em cada cofre então nesse caso aqui que a gente teria colocado o cofrezinho ali embaixo a gente pode um guerreiro aqui e põe um guerreiro aqui certo e aí na sua próxima rodada você poderia batalhar mais vezes né você tem mais cofres vai crescendo mas lembra que você não vai ficar com muito tempo com uma mesma facção o lado rebaixado faz com que o controlador em batalha ignore o primeiro dano recebido sem precisar gastar nada sem precisar ter nenhuma condição especial só que isso não combina né não comba com outros efeitos que te permitem ignorar o primeiro dano recebido é só o primeiro não o primeiro e o segundo não junta com outras coisas a próxima facção de capangas são a banda popular é a banda popular preparação posiciona dois guerreiros da banda em quaisquer clareiras contanto que os dois não estejam na mesma clareira então vamos botar um aqui por exemplo e outro lado do lado da mesma forma se você recebeu essa carta e não tiver nenhum guerreiro da banda no mapa você vai posicionar um guerreiro da banda em uma clareira com peças da sua própria facção o poder que o controlador tem é o seguinte os inimigos não podem se mover para sair de uma clareira com os guerreiros da banda no mesmo turno em que eles entraram nessa clareira ou seja ninguém pode sair daqui se acabou de chegar certo mesmo que sejam outras peças o jogador que entrou na clareira que está a banda não pode sair dali no mesmo turno ele tem que esperar uma próxima jogada para ele conseguir sair dali isso se ele for inimigo da banda o controlador pode fazer isso no seu dia primeiro você escolhe uma clareira com um guerreiro da banda então você pode forçar qualquer guerreiro de facção em cada clareira adjacente a se mover para a clareira do guerreiro da banda neste caso aqui você pode por exemplo puxar um de cada clareira da volta para cá para todo mundo vir aqui assistir o show dele isso vai te dar um poder muito forte de manipulação da presença dos jogadores no mapa a segunda coisa que você pode fazer é posicionar um guerreiro da banda em qualquer clareira então depois que você fez isso aqui em uma clareira juntou uma galera você pode pegar e colocar um guerreiro da banda em qualquer clareira sua escolha o lado rebaixado é a banda de rua o poder é o seguinte inimigos não podem se mover saindo de uma clareira com guerreiro da banda no mesmo turno que eles entraram nela simples assim da mesma forma que lá o outro poder o lado promovido mas aqui você simplesmente posiciona um guerreiro da banda em qualquer clareira então aqui a única coisa que você vai estar fazendo é limitar o movimento dos outros você a preparação deles também bem simples posiciona um guerreiro profeta em cada clareira com uma ruína essa facção só tem quatro meeples só quatro guerreiros então cada um deles vai estar em uma clareira com uma ruína caso você receba essa carta e não possua nenhum guerreiro profeta no mapa você vai posicionar um guerreiro profeta em qualquer clareira certo no seu dia você faz isso aqui uma vez escolha qualquer jogador até mesmo você com peças de facção em uma clareira que esteja junto de um profeta force a batalhar lá e force a mover tantas peças quanto puder de lá para uma clareira sua escolha e batalhar no destino se você quiser você escolhe o defensor então você pode fazer com que algum jogador batalhe lá não precisa necessariamente ser contra essa facção pode ser contra outra ele vai instigá-lo a batalhar contra outra então por exemplo aqui ele vai instigá-lo a batalhar contra os corvinhos aqui ou ele te obriga a mover e batalhar na próxima clareira certo você pode fazer ou um ou outro ou caso você não consiga ou não queira fazer isso ou não é útil para você você pode posicionar um guerreiro você pode fazer isso de posicionar ele em alguma clareira eles são praticamente instigadores que vão te ajudar a causar uns burburinhos e fazer com que outros jogadores batalhem onde você não quer um enfraqueça o outro ou ele vá para outro lugar que você queira liberar vou fazer ele sair daqui para batalhar lá daí eu vou liberar isso aqui para poder governar depois então você consegue ter um controle bem interessante da mobilidade e dos combates entre outros jogadores o lado rebaixado são os enviados reptilianos no seu amanhecer o controlador pode olhar as 5 primeiras cartas do descarte e pegar uma carta dentre as do naipe mais comum então aquele naipe que mais aparecer nessas 5 ele pode pegar uma carta dessas exceto emboscadas você não conta pássaros como sendo outros naipes e você decide o naipe em caso de empates então se tiver por exemplo dois ratos e dois pássaros você pode escolher ou uma de ratinho ou uma de pássaro tanto faz certo mas não pode ser emboscada a próxima facção é a flotilha ribeirinha a preparação a gente vai posicionar esse peão aqui da flotilha em uma clareira na borda do mapa e com o rio ou seja a gente nesse mapa aqui pode colocar aqui ou lá então vamos começar lá em cima por exemplo e está feita a preparação é só isso a habilidade é o seguinte a flotilha não pode ser atacada e nem removida em batalha a flotilha pode causar até 3 de dano no seu amanhecer então logo no início do seu turno cada jogador com uma peça de facção junto da flotilha pode comprar uma carta inclusive você segundo você deve mover a flotilha pelo rio ignorando o governo depois a flotilha pode atacar lembrando que ela pode causar até 3 danos então ela pode te ajudar servindo de apoio aqui no rio para batalhar contra quem você quiser então você vai fazer um movimento e batalhar com ela lembrando que ela não vai ser removida do mapa ela não toma dano ela só causa dano mas de qualquer forma você ainda vai ter que rolar os dados pensando que ela como atacante fica com maior valor ela só não vai servir caso você tire 0-0 fazer o que? o lado rebaixado é bem simples o controlador ele ignora quem governa quando ele está movendo para uma clareira ou a partir de uma clareira que tem o rio então se o controlador está saindo ou entrando de uma clareira que tem o rio ele ignora simplesmente quem governa ele não está nem aí que ele consegue nadar ali enfim afinal ele controla as lontras mergulhadoras a próxima facção são os bandidos da estrada esse aqui eu achei bem interessante porque o seguinte a preparação dele você posiciona dois bandidos cada um em um caminho diferente sem um bandido então essa facção aqui ela não vai colocar peças nas clareiras e sim nos caminhos então você vai pegar aqui dois bandidos e vai colocar em caminhos diferentes por exemplo aqui e o outro sei lá lá em cima muito bem as habilidades dele são o seguinte quando um inimigo se mover por um caminho com um bandido ele deve remover uma das peças se movendo ou danificar um item caso ele seja malandro ou seja você está movendo daqui para lá com três guerreiros você tem que perder um deles simples assim se você é um malandro que está movendo daqui para lá você tem que danificar quebrar um dos seus itens então isso aqui é meio que uma forma de pedágio o controlador dos bandidos quando se move por um caminho com um bandido você pode posicionar um guerreiro seu na clareira de destino ou seja se você está movendo de uma clareira para outra passando por um bandido você pode recrutar onde você chegou basicamente isso é muito útil e bem forte uma vez no seu dia você pode posicionar um bandido em um caminho que já não tem um bandido e seja conectado a uma clareira com peça da sua facção caso não existam mais bandidos no suprimento você pode remover um para depois posicioná-lo então perceba que não tem jeito de remover os bandidos vai chegar um momento que vai ter quatro bandidos no mapa e eles vão atrapalhar a vida da galera o lado rebaixado ele não é bem assim se você receber essa carta e nenhum guerreiro da gangue está no mapa posicione um em uma clareira com peças da sua facção guerreiros da gangue não podem ser atacados em clareiras com peças da facção do seu controlador no seu dia você pode posicionar um guerreiro da facção de seu controlador um guerreiro seu junto de cada guerreiro da gangue ou você pode posicionar um guerreiro da gangue em uma clareira com uma peça de facção de seu controlador Então você pode ou recrutar um guerreirinho da gangue, que vai te ajudar a recrutar mais depois, ou você vai recrutar um guerreiro seu junto de um guerreiro da gangue. Basicamente isso. Chegando nos capangas do submundo, nós temos aqui a Expedição à Luz. A preparação deles, posicione um marcador de apoio e três guerreiros da expedição em qualquer clareira. O marcador de apoio é tipo esse tunelzinho aqui. Então o que seria o túnel das topeiras aqui é o marcador de apoio. A gente pode colocar em qualquer clareira. Então vamos colocar eles aqui, por exemplo. E tá feita a nossa preparação. Uma vez durante o seu dia, você pode posicionar um marcador de apoio e até três guerreiros da expedição em uma clareira sem apoio. Caso não existam mais apoios no suprimento, remova um do mapa para reposicionar. Segundo, você pode mover e depois pode batalhar ou posicionar um guerreiro em cada apoio. Então quando chegar a sua vez, você vai colocar a mesma coisa do setup em qualquer outra clareira, certo? E aí, no seu dia, você pode ou mover e batalhar, ou você pode posicionar um guerreiro em cada marcador de apoio. Essa facção pode ter até três apoios no mapa. O lado rebaixado, eles são as toupeiras artesãs. E elas funcionam da seguinte forma. O seu controlador, sempre que criar uma carta com um item, pode revelá-la ao invés de descartá-la. Ao final do anoitecer, retorne as cartas que você revelou para a sua mão. Isso é muito interessante porque é o seguinte. Você consegue criar o mesmo item mais de uma vez. Ou você consegue criar o item sem perder a carta, podendo utilizá-la futuramente para fazer outra coisa. E você pode acabar seu turno com seis ou mais cartas. Isso aqui é mais interessante ainda. Você vai conseguir ter uma gestão de mão muito melhor. Imagina os lagartos com isso aqui. Como é que deve ser forte? Tá louco, cara? O nosso outro capanga do submundo são os espiões corvídeos. A preparação deles é posicionar dois guerreiros espiões, cada um em uma clareira do mesmo naipe. Então se, por exemplo, eu quero botar nessa clareira de rato aqui, eu posso botar, por exemplo, em outra clareira de rato lá em cima. Uma vez no seu dia, primeiro você posiciona dois guerreiros espiões distribuídos entre quaisquer clareiras com peças inimigas. E aí, segundo, você pode ou batalhar em cada clareira com guerreiros espiões, ou em uma das clareiras com qualquer guerreiro espião, o controlador pode roubar uma carta aleatória de cada inimigo com peças de facção lá. Então, se você tiver um espião com muita gente na volta, você vai poder pegar muita cartinha dessa galera. Já a versão rebaixada dessa facção são os corvos sentinelas. Quem controla essa facção em batalha faz um dano extra, causar um dano extra caso tenha alguma construção ou marcador da sua própria facção na clareira que está acontecendo a batalha. Então isso aqui pode te dar um poder bem interessante também. O último capanga que a gente tem aqui nas nossas facções, nossos capangas, nossas expansões, é o Protetor Furioso. A preparação dele é muito simples. A gente vai colocar o peão do protetor em qualquer clareira. Então digamos que a gente queira colocar ele aqui. A habilidade dele é o seguinte, o protetor não pode ser atacado ou removido. E inimigos, quem não é o controlador do protetor, não podem posicionar peças em sua clareira. Ou seja, você não pode construir coisas aqui, colocar marcadores ou recrutar aqui. Mas você ainda pode mover para lá. No seu amanhecer, a primeira coisa que você deve fazer é mover o protetor ignorando quem governa. Ou seja, o protetor não pode ficar na mesma clareira sempre. Chegou o seu amanhecer e você deve movê-lo. Depois, você deve remover um guerreiro de facção de cada jogador, até mesmo você, da clareira que o protetor chegou. Não vale remover capangas, certo? Então o protetor ali tem um controle, ele é tipo um guarda, né? Ele consegue bloquear que as pessoas coloquem peças, bloquear construções, e ele também consegue remover peças. Porém, a desvantagem é que ele remove também peças suas. No lado rebaixado, se você receber essa carta e o peão do protetor não está no mapa, posicione uma clareira com peças da sua própria facção. Os poderes do protetor são o seguinte, ele não pode ser atacado ou removido. O controlador, quem controla é o protetor, faz com que os inimigos dele não possam batalhar ou remover peças de sua facção que estejam junto do protetor. Ele é quase seu guarda-costas. E no seu amanhecer, você deve mover o protetor ignorando o governo, certo? Então, basicamente, essa facção aqui, quando está rebaixada, ela não entra no mapa. Então a primeira pessoa que ganha ela vai colocar o peão do protetor em qualquer lugar junto das suas peças de facção. E ele vai servir de guarda-costas. Às vezes, ele rebaixado talvez seja mais útil do que ele promovido, dependendo muito das situações. Outra coisa muito bacana que tem nas novas expansões de root que a gente vai falar nesse vídeo são os marcos. Você já deve ter visto na expansão submundo a torre e a balsa. Aqui já estão adesivados, inclusive. Então, aqui, nessa nova expansão, a gente traz quatro novos marcos. Você pode, em grupo, escolher jogar com um ou dois marcos, ou nenhum, caso vocês queiram. E aí, o que a gente faz? Essas aqui também vão servir como marcos e elas vão servir para qualquer mapa. Não necessariamente para o mapa do lago ou para o mapa da montanha. Você pode usar quaisquer marcos em qualquer mapa. Então, depois de definir o mapa, definir o baralho que vocês vão usar, vocês vão escolher se vocês vão colocar também marcos na partida. Como é que vai funcionar? Vocês vão definir em grupo quais marcos vocês não vão querer. Então, por exemplo, eu quero tirar a balsa. E aí, vocês vão fazer o seguinte. Vão pegar as cartas dos marcos restantes, vão embaralhar. A gente tem aqui as cartinhas. A torre, a forja, a feira do rolo, a cidade perdida, a balsa que a gente tirou, por exemplo. A gente vai misturar sem olhar. E aí, a gente vai revelar. Digamos que a gente vai jogar com duas. A gente vai revelar duas. Por exemplo, a feira do rolo e a forja lendária. Certo? E aí, o último jogador vai escolher um dos dois marcos que a gente separou. Por exemplo, aqui a feira e a forja. E ele vai escolher, ele vai preparar um desses marcos. E aí, preparou um dos marcos, o penúltimo jogador vai preparar o outro marco. Onde ele quiser, do jeito que ele quiser. E como funciona cada marco? Vamos dar uma olhada. Na cartinha de cada marco, a gente vai ter aqui um espaço para preparação. A balsa é muito simples. A gente vai posicionar ela em uma clareira no rio. Essa clareira deve estar sem um marco e não pode estar adjacente a outro marco. Certo? Então, depois que a gente preparou, a gente vira essa carta. E aí, aqui a gente vai ter os poderes da balsa. Uma vez por turno, um jogador realizando um movimento partindo da clareira da balsa, pode se mover para uma clareira adjacente ao longo do rio, movendo a balsa junto dele. Certo? Após realizar esse movimento, aquele jogador compra uma carta. Ou seja, quando você está usando a balsa para mover, então digamos que você está nessa clareira aqui com a balsa, certo? Você vai sair daqui, você pode usar o rio como um caminho e para andar para cá direto. E depois que você fizer isso, você vai comprar uma carta. Simples assim. Note que a balsa vai estar sempre mudando de lugar e sempre andando ao longo do rio. A nossa conhecida torre. A preparação dela é bem simples. A gente vai posicionar o marco da torre em uma clareira com uma ruína. Essa clareira deve estar sem um marco e não pode estar adjacente a outro marco. Então é aquela mesma coisa. Os marcos têm que estar meio distantes um do outro. Então, está feita a preparação. Viramos essa carta. E simplesmente no final do anoitecer do jogador, se ele governa a clareira da torre, ele ganha um ponto de vitória. É a mesma coisa que a gente já conhecia. Aqui em casa, para representar quem é que está governando, a gente sempre, para lembrar, coloca o mipozinho lá em cima da torre. Para lembrar quem é o governante naquele momento e ele não esquecer de marcar o ponto no seu anoitecer. No final do seu anoitecer. Certo? Então, lembrando que se você esqueceu de marcar o seu ponto, já era. Perdeu. Próximo marco que a gente tem aqui é a Cidade Perdida. Preparação? Posicione o marco da Cidade Perdida em uma clareira no rio. Se você estiver no mapa do lago, você vai colocar em uma clareira costeira do lago. Certo? Então, vire essa carta. A Cidade Perdida faz com que aquela clareira seja de todos os naipes ao mesmo tempo. Então, ele vai ser tanto raposa, quanto coelho, quanto rato. E aí, alguns efeitos vão ser um pouquinho diferentes ali. Por exemplo, para o traje da aliança, você pode entregar qualquer carta da sua mão, de qualquer naipe. A aliança pode se revoltar com naipes misturados nessa clareira. Então, é bem perigoso. Os cultistas podem posicionar jardins de quaisquer naipes aqui, mas devem criar usando os naipes impressos nos jardins. O Ducado considera esse marco uma vez ao influenciar. Você pode, por exemplo, jogar uma emboscada do naipe de rato e depois o outro jogador se defender com uma emboscada de raposa. Afinal, esse aqui vale como todos os naipes para quaisquer emboscadas. Então, é assim que funciona a Cidade Perdida. Eu acho que é o mais simplesinho dele. Próximo marco que a gente vai falar aqui, a Árvore Anciã, não é recomendado para partidas com dois jogadores. Bom, inicialmente a gente posiciona o marco da Árvore Anciã em uma clareira de canto. Então, uma dos quatro cantos do mapa. Certo? E essa clareira deve estar sem nenhum marco e também não pode ter nenhum marco adjacente a ela. Então, virando essa carta, como funciona a Árvore Anciã? Ela adiciona um espaço de construção a essa clareira. Ou seja, a gente vai ter um espaço a mais, né? Que é para a galera construir diretamente aqui na Árvorezinha. Certo? E o seguinte, sempre que um jogador remover uma construção inimiga do espaço da construção da Árvore Anciã, ele recebe um ponto de vitória adicional. Dois no total, não um. Bem interessante. Por que eu construiria na Árvore então, né? Só porque tem um espaço a mais? Bom, aí vai depender muito da estratégia, vai depender muito das necessidades de cada jogador. Próximo marco que nós temos é a Feira do Rolo. É o Mercado Negro. Posicione o marco da Feira do Rolo em uma clareira que tenha exatamente um espaço de construção e nenhuma ruína. Essa clareira deve estar sem nenhum marco e também não pode ter nenhum marco adjacente a ela. Você vai comprar então três cartas, sem olhar quais são elas, e posicionar elas de viradas para baixo ao lado da carta da Feira do Rolo. Ou seja, a gente vai virar e vai deixar aqui do ladinho três cartinhas na Feira. E está feita a nossa preparação. Vamos dizer que a Feira do Rolo vai estar ali naquela clareira ali. E como é que vai funcionar a Feira do Rolo? Uma vez em seu turno, um jogador com peças de facção na clareira da Feira do Rolo pode trocar uma carta qualquer das três viradas para baixo ao lado desta carta, por uma das cartas de sua mão, colocando-a de volta virada para baixo. Então vai estar sempre ali trocando as cartinhas. Às vezes você pode trocar alguma cartinha ali que não seja tão útil para a sua estratégia naquele momento. E depois você vai ter mais ou menos noção também, vai ter informação de onde estava a sua carta, caso você decore, para ver o que o outro jogador vai estar pegando ou até para você recuperar aquela carta que pode ser útil no futuro próximo. E o nosso último marco é a Forja Lendária. A gente vai colocar ela em uma clareira qualquer que não seja adjacente a outro marco e que também não esteja junto com outro marco. Então a gente vai, digamos, botar aqui. E dependendo do naipe daquela clareira, a gente vai pegar lá do estoque, lá em cima do mapa, aqueles itens que vão estar aqui descritos. Então aqui, por exemplo, seriam as duas espadas, a besta e a marreta. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui nessa cartinha junto do mapa. Então aqui estão os itens da Forja Lendária. Como vai funcionar a Forja? Para criar um item que está nessa carta, o jogador tem que ter alguma peça da facção dele na clareira da Forja Lendária. Sempre que ele criar um item nessa carta, ele compra uma carta e recebe um ponto de vitória adicional. Então fica mais difícil de criar esses itens, mas ele vai ganhar um ponto a mais e ele também vai comprar uma carta. Isso também funciona para quando o Senhor das Centenas for criar uma carta, for criar um item, e ele querer ficar com o item, ele ainda vai marcar um pontinho, mesmo que ele não marque os itens descritos na carta do item. Bom, pessoas, basicamente é tudo isso que saiu de Root até o momento. A Leather Games não tem, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nenhuma pretensão de lançar uma nova expansão para a Root. Então tudo que foi lançado já está no Brasil, já chegou no Brasil. Nosso jogo está completão, está imenso. É um universo gigantesco. Os adesivos que você viu aqui nos nossos vídeos, eles são feitos por nós, pelo Estúdio Arte ao Cubo, que não tem a ver com o canal 3Duz. Você pode encontrar os adesivos lá na nossa loja parceira, que é a Bravo Jogos, ou procura a gente aí no pessoal também. Certo? Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. É muito bom, muito legal ter esse contato com vocês. Então deixe seu comentário, deixe a sua dúvida, que a gente vai ter o prazer de te responder. Certo? Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado mesmo por estar acompanhando a gente há tanto tempo. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhum conteúdo que a gente tem aqui. Somos 3 Eduardos com gostos diferentes, com ideias diferentes, com a geografia diferente, mas a gente tem uma coisa em comum além do nosso nome. Nós fomos apaixonados por jovens de tabuleiro. E a gente quer trazer um pouco dessa paixão para a sua tela, para a sua casa também. Certo? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo, minha gente. Boas jogatinas. Boas jogatinas. Boas jogatinas. Boas jogatinas. Obrigado.